Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte galera Esse final do ano tá bombando de várias promoções, a Steam Epic Games dando um jogo cada dia Vou falar depois do próximo vídeo sobre o jogo da Steam de hoje E é o seguinte hein, tem aqui ó, vai lá, abre sua peça Store, vai lá na promoção de Holiday Promoção Holiday, vamos ver aqui, cara vamos ver logo os jogos aqui, os mais vendidos Vamos lá nos mais vendidos cara, porque eu acho que só tem uma falha aqui que eu já vi, mas vamos lá Vamos nos mais vendidos logo de cara, depois a gente vê pro mais barato Aí ó, mais vendidos, 24% de desconto cara, Cold War, Call of Duty, Cold War Ah, se você gosta aí, 24% de desconto, Assassin's Creed cara, 40% de desconto FIFA 21, 60%, tá bom desconto cara, 60% de desconto NBA 21 também, 50% Ghost of Tsushima, pô, 33% de desconto Last of Us, parte 2, 50% de desconto, se tu gosta, manda ver NFL, ninguém compra né, acho que ninguém, eu tenho um jogo aqui de NFL Eu peguei por 5 dólares na época, o dólar era 1,80 Eu peguei por... mas cara, muito difícil de jogar, não entendi Immortal Fenyx Rising, 33% de desconto Watch Dogs Legends, 50% de desconto cara, bem maneiro Cara, tem coisa aqui muito barata, vamos só voltar aqui Vamos ver uns por menos de 90 reais, eu acho que tá errado isso aqui, mas tudo bem Cara, GTA, olha, se você não tem GTA V ainda, a Epic já deu gratuito Já teve aqui descontar isso aqui na... mais barato do que isso, inclusive na PSN Mas agora tá com 50% de desconto cara, não tem desconto pra você não comprar Vai aqui, entra logo e pega a porcaria do GTA cara, vai, é muito bom, o jogo é sensacional Ark cara, 41 reais aí, 80% de desconto, pô, não dá pra... não pode ter desconto mais Fallout 4, 70% de desconto 30 pratas, pô, 37 Esse aqui não dá pra promoção não Elder Scrolls 5, 52 reais aí, vale a pena, vale a pena Dragon Ball Fighter, não Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast 20 pratas, meu irmão, 20 pratas, se você gosta do jogo, tem que pegar 20 pratas Vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver aqui, vamos classificar, olha aqui Renor para o maior, não funciona esse negócio, mas tudo bem Life's Trend tá gratuito Blind a Fold, 10 conto Dead Island Definition Edition, deve ser 19,90 cara, que jogo louco é esse, não conheço Wadley Home, não conheço Monkey King, 7 pratas, não conheço 5 pratas, não conheço Vamos ver só o que eu conheço aqui Vocês estão vendo aí, 26, ah, 26, não 7 pratas 37, não conheço Momonga O que que é Momonga, cara? Que jogo é esse? Momonga Vou ter que ver depois no YouTube Momonga Mas aí, 12 reais, se você gostou, pega aí Momonga Cara, não tem nenhum jogo que eu conheço aqui Sempre um Haha Sempre uma forma de morrer Interessante, eu já vi a série, mas Marrojong, Mahjong Badland, cara, nenhum solitário não Joga no celular Cara, realmente tá difícil um jogo bom Hitman Go, será que vale a pena? 42 reais, 1 no 41 Os jogos começam a melhorar 14 reais Let them come Nunca ouvi falar Centro, 45 reais Interessante Sei lá, galera Tem umas paradas muito esquisitas aqui Um jogo que eu nunca vi na minha vida E ele não organiza direitinho não Por valor não, né Ele vai tacando aí Você que se vire pra achar Vamos passando aqui Bom, é isso Galera, é o seguinte Aproveita Enquanto já que você tá com uma grana aí No final do ano Quer pegar o jogo Cara, entra aqui na PSN Vê um jogo maneiro Descobre Põe no YouTube Não compra um jogo de cara não Vai primeiro no YouTube Põe a gameplay pra você ver Não vê trailer não Gameplay Gameplay que é a grande sacada Beleza? E nem vai pela capa também não Esse aqui parece ser um jogo My Lords of the Fallen A capa parece ser sensacional Mas o jogo Não sei se é tão bom não Dez reais Um jogo de dez reais Cara, não pode ser tão bom Essa é a realidade Então é isso galera Não gasta o dinheiro à toa não Mas tem muito lugar pra você ir Vai na Steam Vai na Epic Epic Store E vem aqui na PSN também Muita promoção Muita coisa boa Muita coisa ruim também Muita coisa boa também Muitos descontos Beleza? Se você gostou desse vídeo Se te ajudou Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever no canal Se você pegou algum jogo Por uma dica que eu dei Descreve aqui no comentário Valeu Padawan Gostei desse aqui Vou pegar Então peguei Porque você indicou aqui Tamo junto galera Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva E deixa o like Compartilha com os amigos E coisa boa A gente compartilha Valeu Fui